foi realizada uma operação integrada entre a polícia militar e a polícia civil contra o tráfico de drogas no povado Caldeirão, zona rural de Mata Grande. Tá acompanhando as imagens aí, guarnição do nono batalhão, tem o comando do Winston Santana, delegacia do polícia civil também atuante naquela região. Até buscar saber quem é o delegado que atuou naquela região, já que a polícia civil também estava nessa ação. Olha aí, rapaz, você tá acompanhando aí no YouTube, se não tiver, corra ligeirinho, pode correr, vai reproduzir, ficar rapaz, ó, uma cabanazinha, redes para descansar, desodorando, mantimentos, sacolas, bolsas, roupas, três pessoas segundo informações foram detidas nessa operação aí ontem pela manhã lá em Mata Grande, sertão do estado de Alagoas. Cê vai ver aí todo um aparato, né? Para o o plantio cultivo da erva daninha. Aí os militares do nono batalhão, tudo, até mesmo, o que que é isso aí mesmo? Irrigação, toda irrigada. Eita, rapaz, ó, a planta tá ali, ó, um pouquinho foi plantado. Rapaz, que estrutura, viu? Uma semente só e apareceu tudo isso? Essa não é semente. Rapaz, só sou um gavião que pegou um molde de semente aqui e sai espalhando pra todo canto. Olha aí, ó, cê tá acompanhando, né? A quantidade de maconha que foi apreendido ontem pela a polícia militar juntamente com a polícia civil. O investida das polícias conseguiram descobrir a plantação clandestina que se sentia por uma grande área. Além de maconha e crescimento, um revólver calibre trinta e oito, quatro munições foi apreendido também depois das pessoas que estavam no local. Todas elas foram levadas sob custódia e agora estão à disposição da justiça. Todo material foi encaminhado para o SISP lá em Delmiro, Gouveia, para todas as procedências, providências, na verdade. Tá aí. Quanta idade de droga aí? A polícia tá arrancando, ainda tô com fuga nos barracos, naquela errada, um bocado de coisa. Rapaz, que estrutura, viu? Uma mata praticamente, cê não... Geralmente num ponto estratégico. Cê vê que alguém viu pelo alto aí, subiu um drone, um helicóptero, recelhar e viu que o negócio ou alguém denunciou. Tá aí essa ação que a gente tá acompanhando nesse momento no YouTube. Aqui em Alagoas, essa plantação de maconha, a ação do nono batalhão de polícia contra o tráfico no dia de ontem, no sertão do estado. Parabenizar o Whindersson Santana, todos os envolvidos, principalmente a polícia civil, obviamente, não sei se naquela região, é... Acho que é o Rodrigo Rocha, que é o Rodrigo Rocha Cavalcante, que também responde por essa região lá de Mata Grande, acredito que sim, né? Vou apertar, mas não vou... Não, aperte não, aperte não, que não dá bom pra você. Não, nada de apertar. Quem apertou dessa vez foi a polícia nesta ação. John Lennon, Caraíbas, um abraço pra todo mundo, acompanha a gente no YouTube, tá aí. Cê tá vendo essas imagens no YouTube, a gente conseguiu através do nono batalhão, todo esse material, a quantidade de droga que foi apreendida e levado para o cisco lá em Delmiro, Gouveia, em mais uma ação exitosa contra a bandidagem.